Olá, professor! Olá, professora! Meu nome é Poliane e hoje eu estou aqui para falar de um assunto muito sério, que é a coleta seletiva. Estudos têm mostrado que o método eficiente de separar os nossos resíduos é em duas lixeiras, aquilo que é reciclável daquilo que não é reciclável. A maioria das cidades que têm adotado a coleta seletiva têm adotado essa forma de separar os nossos resíduos. Porém, existem várias outras formas de separar. Alguns países e algumas cidades utilizam métodos mais avançados, colocando cada resíduo em lixeiras separadas. Na vermelha colocamos o plástico, na azul colocamos o papel, na amarela colocamos os metais, a verde colocamos o vidro e marrom colocamos o lixo orgânico. Na página 5 do livro Circulando, temos o palhaço Malim ao lado das lixeiras. E aqui vocês podem orientar que os alunos coloram as lixeiras da maneira correta, de acordo com a separação dos resíduos. Além disso, você pode orientar que os alunos façam as lixeiras. Vocês podem construir junto as lixeiras para a escola, caso a escola não possua. Você pode começar esses métodos de separação, como eu falei anteriormente, aquilo que é reciclável daquilo que não é reciclável. Mas aos poucos você pode instruir que os alunos vão entendendo e vão fazendo essas lixeiras com todos os tipos de resíduos. Essa é uma atividade que deve ser estendida não só na sua turma, mas é uma ação coletiva que deve acontecer em toda a escola e comunidade. A nossa cidade tem a Coopero, que é uma cooperativa de resíduos sólidos. Você pode ligar no telefone que está aqui abaixo e solicitar uma visita. Você também pode perguntar se eles fazem essa coleta de resíduos na sua escola e nos bairros dos alunos. Isso vai ser uma ótima iniciativa para os alunos, pais e comunidade começarem a separar esses resíduos sólidos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL